Por que que vocês, mulheres, querem casar, casar e casar e casar? Geraldo, muito obrigada pelas boas-vindas, eu tô muito feliz, muito feliz de fazer parte desta equipe. Agora, respondendo a sua pergunta, acho que toda mulher quer casar, porque ninguém quer ficar encalhada, né, Geraldo? É, pois é, mas vocês não ficam encalhada, quem fica encalhada é nós, agora. Agora, do lado de fora, Miri, mostra, nós temos uma cerimônia, convida... Toda a família tá aí, Miri? Geraldo, olha só minha responsabilidade, primeira matéria, já casar, participar de um casamento, enfim, eu tô muito ansiosa. E aqui, ó, tá tudo pronto, muitos convidados vieram, muitos amigos, os familiares, tanto do Alex, quanto da Ana. Aqui tá a mãe, tá conversando um pouquinho com a dona Socorro, perguntei se a Ana percebeu alguma coisa, ela disse nadinha, mas ela tá super ansiosa. Imagina só a reação da Ana quando entrar por aquela porta ali e se deparar com todos os amigos, com todos os familiares, essa estrutura maravilhosa com direito. Veja aqui, Geraldo, até a tapete vermelho e tudo. Olha aqui, tapete vermelho e tudo. Nossa, que lindo! Maravilhoso, ficou um escândalo toda a estrutura aqui. Olhem só, tem flores, tem os familiares aqui, ó. Veja só, tá feliz de participar desse momento? Muito. Todo mundo aqui muito feliz, a gente só tá esperando, viu, Geraldo? Do lado de fora, nós montamos um altar, olha só que coisa linda. Todo esse povo aí não é figurante, não, é família. Todos da família, a gente alugou 14 busão, 500, cada busão, saíram faz 4 dias. Emagreceram 2 quilos, 3 dias de viagem. E colocamos todos os pessoal dentro do busão, do Gerardão, e trouxemos, o que é aquilo lá, Virgílio? Ó, é uma banda lá, ó. É uma banda, então o casamento vai ser ao vivo, vocês vão se emocionar, tem muita surpresa. Agora, eu quero que vocês entendam essa história, porque graças a uma música tua, graças a uma música tua, dos dois, essa música uniu. Vamos entender, então, esse amor. Eles acham que vieram aqui participar de um jogo, mas não é jogo, é um casamento. E aí ele vai pedir casamento. Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso. Gente, muito bem, é o seguinte, aqui atrás, sabe quem tá aqui? Faço ideia. Você pediu ela, hein? Casamento. Então, você, rasga com você, rasga com você, pode, mas taca a mão com vontade. Taca a mão aí, pega, vai, vai. Muito bem, você vai casar agora, vai lá, Alex. Sua família, toda a sua família aqui. Um casamento ao vivo, o amor. Que coisa linda, gente. Que maravilhoso. Ai, gente, rapaz. Ai, gente, eu vou casar sedioso. Eu vou casar sedioso. Ai, gente. Pode se aproximar. A família toda, parabéns à minha produção. Todos da família, muito bem-vindos. Merê, muito bonito, lindo, lindo. Tem demais. Aí está o celebrante, pode se aproximar. É uma cerimônia, gente. Não é uma cerimônia fictícia, é uma cerimônia pra valer mesmo. Jade Jadson, acompanhando aqui do lado, os padrinhos. Fazia tempo que nós não íamos num casamento, é um prazer pra nós. É aqui, ao vivo. Olha aí, ao vivo ainda, bom demais. Olha aí. O importante é o que tem no coração aí. Agora a palavra é com o senhor. Bom demais. Sejam bem-vindos todos e cada um a essa celebração do testemunho da confirmação do amor. É com muita alegria que eu, Evaldo Castilho, celebrante de casamentos, estarei eternizando esse momento tão feliz e alegre na vida de Alen.